Cê já imagina que música é essa, olha só, né? Isso vai virar uma festa aí Um, dois, três, dois Vamos para o mundo, hein? Ah, despeçado na cabeça de favor Deixa isso tudo e vem brincar de amor De amor Ei, ei, ei De amor Oh, meu bem Lembre-se que existe por aí alguém Ficar sozinho e viver sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Vamos lá, vamos lá Menina, linda, eu te adoro Ah, menina, pura, como eu sou Ah, sua boneca vai quebrar Vai em cima, vamos lá Ah, mas viverá o nome Oh, meu bem Deixa essa balança, faça-lhe o favor E se sinto de ver brincar de amor De amor Ei, ei, ei De amor Vamos sim, vamos ver, tira-lo Oh, meu Deus Nem isso que existe por aí aonde Que tão sozinho vive sem ninguém Sem ninguém Com você Menina, linda, eu te adoro Ah Menina, cura, como a dor Ah Sua boneca vai queitar Ah Viverá Um 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 Música Valeu, São Paulo!